Eu Te Peço Pensando em Ti, que eu já não durmo, sempre ouço a Sua voz, volte-se, querida volte-se, sem Ti eu não sei viver, com esta paixão que eu sinto, sem você eu vou morrer. Sofrendo assim, eu vou vivendo, e ainda te espero, sem Ti eu não sei viver, com esta paixão que eu sinto, sem Ti eu não sei viver, com esta paixão que eu sinto, sem Ti eu não sei viver. E ainda te espero, sem Ti eu não sei viver, com esta paixão que eu sinto, sem Ti eu não sei viver, com esta paixão que eu sinto, sem Ti eu não sei viver. Como é triste, me ver no mundo sozinho, porque os caprichos, menina linda, é que eu sofro tanto assim. Se você não viver, com esta paixão que eu sinto, sem Ti eu não sei viver, com esta paixão que eu sinto, sem Ti eu não sei viver. E aí E aí E aí E aí E aí